Já de volta do nosso comercial, então vamos lá, boa noite, tudo bem Silvia? Boa noite Tamires, tudo bem, graças a Deus. E daí Silvia, estou super curiosa para saber da inauguração, se tudo aconteceu a teu contendo. Você queria aproveitar, padre que estava aí, fala um pouquinho a respeito da inauguração. Foi maravilhoso, o tempo estava perfeito, tinha muita previsão de chuva, não choveu, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha calor, estava perfeito. O Dom Antônio Luiz estava presente, a mãe dele, que era aniversário dela e por isso ele estava aqui. Ela foi também? Ela foi à missa, depois lá na nossa comemoração não, porque ela estava com as visitas do aniversário, irmão, irmã, tudo, então ela se desculpou e não esteve lá na hora de desamarrar a fita. Ah, então tá bom, mas tudo transcorreu perfeitamente, a missa, depois teve um cafezinho? Sim, fizemos um coffee break legal lá, tinha mais de 100 pessoas, foi bem legal mesmo. E o que as pessoas acharam da nossa obra? Ah! Porque passei a ser madrinha aí da casa. É, você é a nossa colaboradora aí desde o início, né, Tamise? Olha, as pessoas ficaram encantadas, né, muitos, até colaboradores, mas nunca estiveram lá antes, né, então quando chegaram, nossa, não imaginava que era desse tamanho, não imaginava que tinha tudo isso. E ficaram bem, bem felizes, assim, porque viram onde estão ajudando, né, a pessoa colabora às vezes meio, né, não sabe aonde está sendo investido, né, a ajuda dele, foi bem legal mesmo. Que ótimo! Vamos falar também, nós estamos nos momentos frios, nosso frio chegou antes do tempo, né, que é pra chegar em junho, chegou em maio. Como que está o nosso bazar? Nossa, o frio esse ano deu uma rasteira, né, em todo mundo. Ó, o bazar tá bem, tá bem equipado, a gente tinha já um estoque bom, tá com movimento muito bom, graças a Deus, e com preço excelente, né, então tá tendo bastante procura. E nós fizemos campanhas especificamente pras nossas crianças também, né, porque o frio pegou todo mundo de surpresa, muito forte. Você vê, na semana passada, nós tínhamos criança lá com aquele frio que estava na semana passada, pior do que nessa, né, crianças lá de shortinho, de chinelinho de dedo, de camisetinha curta. Olha que judiação! Então nós fizemos, pedimos assim pra alguns amigos mais próximos, recebemos bastante doação, esse nós estamos doando, né, então tudo que chega lá pra criançada, nós estamos doando, doação pras nossas crianças. Hoje mesmo teve mãe lá, amanhã inteira, que já foram, nós fizemos um mini bazar lá na Casa da Paz mesmo, a mãe vai, escolhe, vê o tamanho. Escolhe tudo o que quer, a mãe não paga por isso. Não, daí as nossas crianças não. Porque o bazar que nós temos montado, que é um bazar diferenciado, esse aí tem sapatos novos, seminovos, tem usado, mas tudo produto de boa qualidade, onde a mulher paga um pouquinho, né, pra manter o bazar também, é uma forma de ajudar e contribuir com a Casa da Paz. Sim, é pra nossa manutenção, né. Exatamente, porque a manutenção, gente, olha, vai um bocado de dinheiro, né, porque tem muitas pessoas trabalhando por nós, né. Tem muitas pessoas e tem todos aqueles custos que toda uma empresa tem, né, funcionária, água, luz, energia, telefone e tudo mais, né. Então, isso aí a gente precisa ter uma fonte de recurso e o bazar é uma fonte bem importante pra nós. Verdade, lá as mulheres vão encontrar sapatos da marca Tabita. Nossa, tem... É, o Visano. É isso. Eu comprei, eu comprei lá um Visano novo, eu não tinha sapato Visano novo da cor que eu desejava e lá eu encontrei. Exatamente. Porque é bom você sempre ter sapatos coloridos, né, o pink, o beige, o marrom, o preto, o lilás, o rosa, o vermelho, o vermelho eu adoro, né. Mas então lá vocês encontram muitas novidades. Tem muita novidade e principalmente esses sapatos sociais, né, as mulheres gostam de variar bastante. Então são calçados novinhos mesmo, não tem nem sinal de uso e a gente tem bastante lá. Depois outra gente, ó, tem roupa, tem calçado, tem acessórios, tem mais o que sempre? Tem alguns utensílios domésticos, até alguns móveis, rack, coisas assim. Tem uma coisa, se você está precisando, é tudo por um preço bem pequenininho. Gente, agora nós vamos partir então para o bolo de Santo Antônio. Você vai se casar, está pensando se casar, né, então agora é hora. Quando você pedir o bolo lá, você comprar o bolo, torça que vem o medalhinho de Santo Antônio. O bolo é uma delícia, gente, com muito leite condensado, muito coco, ai, é muito gostoso. Ai, é maravilhoso o bolo. Só de lembrar tudo isso, o cafecinho com leite e o bolo já estão engordando. Mas enfim, gente, tira essa parte e pode degustar o bolo de Santo Antônio lá da Casa da Paz. O que que está precisando para fazer o nosso bolo? Olha, como nós estamos começando, então por enquanto tudo é muito bem-vindo. Não temos nada sobrando, né? Então é trigo, açúcar refinado, leite condensado, fermento, ovos, leite. Tudo para fazer o bolo. Para fazer o bolo. São 150 quilos de cada. 150 quilos de trigo, 150 de açúcar, 150 dúzias de ovos, né? Tudo assim na tacada. É tudo de bastante. Tudo de bastante. Nós já começamos a produção, já recebemos um pouco de doação, compramos uma boa parte para dar esse pontapé inicial na produção, mas toda doação que chegar é bem-vinda ainda. É porque você tem ideia, mais ou menos, quantos quilos mais ou menos se vende de bolo? Olha, são aquela embalagem, né? Que você já conhece. É uma embalagem de 200, 250 gramas, mais ou menos. A gente faz em torno de 3.500, 3.600 pedaços. Meu Deus. Quanto que está o pedaço do bolo? É o mesmo preço dos 2, 3, 4 anos. É 5 reais a embalagem. É uma embalagem quadradinha, gente. Ah, devia ter trazido. Olha, pois é, né, Silvia? Para o meu café? Não, mas calma, estou começando a produzir agora. Agora, hoje. Mas... A outra vez ela trouxe. É que eu vim um pouco mais adiantada. Mas eu vou... Até lá eu terei o meu bolo e vamos ver se eu consigo... Eu achei a medalhinha, né, de Santo Antônio, até um pedaço de bolo que veio para mim. Porque não é todos os pedaços de bolo que vai a medalha de Santo Antônio. Ah, não, se for em todo pedaço, não tem graça, né? Não, não seria graça, porque daí todo mundo ia se casar. Até os casados, se casar de novo. Tudo bem, se é casado, se casar de novo. Mas com a mesma pessoa, né? É isso que a gente torce para que seja isso, né? É a sorte no amor, né? Exatamente. Vamos imaginar, de 100 pedaços de bolo, quantos que vocês colocam medalhinha? 100 pedaços? Uns 30%. Uns 30%. As medalhinhas vêm da onde? A gente compra essas medalhinhas. É, fornecedor de material religioso. Material religioso, é. A Magda ali da Raio de Luz, que é a nossa intermediária. Ela que faz a encomenda. Ela adquire, traz para nós, sempre faz um preço muito camarada, já para colaborar também, né? É, porque é tudo a colaboração, gente. É verdade. Porque a gente sabe muito bem que ovos, o trigo, o leite, o fermento, o leite condensado, o coco ralado, porque o bolo é passado no leite condensado, né? Isso. No leite condensado, acho que fica um pouquinho de leite. É feito uma calda, né? Engrossa o leite condensado no leite. Depois fove o bolo no coco ralado. No coco ralado, exatamente. Então, gente, é um espetáculo. A gente sabe que tudo isso é carinho. Mas se todas as pessoas que sempre tiveram envolvidas, né? Sempre tiveram envolvidas com o bolo de Santo Antônio, não vai pesar para ninguém, né? A gente contribui e as coisas acontecem. E a Casa da Paz consegue arrecadar uma verba para a manutenção da casa. É um dogma de fé, né? Da igreja católica. O Santo Antônio tem essa brincadeira aí de casamenteiro, mas ele foi um doutor da igreja, um estudioso, um homem muito culto, muito caridoso. E naquela época as noivas tinham que pagar o dote para a família do noivo. Então, tadinha das pobres, né? E a família do Santo Antônio era uma família de posse, era uma família rica. Então, ele ajudava essas moças que não podiam pagar o dote. Por isso que tem essa história do santo casamenteiro. Mas ele foi um homem muito caridoso, né? Cuidava muito dos pobres e um grande estudioso. Ele é um doutor da igreja. Então, brincadeiras à parte, né? É um dogma de fé. E é um grande recurso. Eu acho que a maior promoção nossa do ano é o Bolo de Santo Antônio. Então, eu sempre digo que ele é o nosso alicerce financeiro. Então, a gente faz essa reservinha aí para a manutenção das despesas básicas da Casa da Paz por vários meses. É verdade. Dá para arrecadar um bom dinheiro? A arrecada, né? Porque R$3.500 a R$5,00, né? Dá para... Agora, para a gente finalizar, você, na época da nossa pandemia do Forte, dois anos, foram feitos? Foram. Foram feitos. O pessoal ficou com medo, né? De fazer muito, de não vender. As pessoas estavam muito retraídas. Nós trabalhamos com uma equipe menor para não ter aglomeração. Nossas colaboradoras, muitas, já não são tão crianças, né? Então, eu estava com aquela restrição de idosos. Então, foi reduzido. Mas, faltou. Faltou. Os dois anos de pandemia, faltou bolo. Até hoje, tem gente que me encontra e me cobra. Eu fiquei sem o bolo ano passado. Então, esse ano, nós vamos voltar ao normal, aí, com nossos R$3.500, R$3.600 pedaços, que é o que a gente já fazia antes da pandemia. Ótimo. Bom, eu vou te deixar bem à vontade, como sempre, para você reforçar aí o teu pedido e falar o que você deseja. Então, fica aqui, né? Esse recado do bolo, que é a bola da vez. Quem puder nos ajudar com doação de qualquer desses produtos, né? Pode estar avisando, encaminhando, fazendo a entrega lá na Casa da Paz mesmo, no nosso bazar, que é ali na Avenida Rio de Janeiro, próximo à Praça Japão, ou mesmo no escritório paroquial, né? As meninas lá da Secretaria do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, recebem lá e nós passamos a pegar. E, se preferir fazer uma doação em dinheiro, tem o PIX, né? Que é o nosso CNPJ, 05-509-404-1000, ao contrário, 29. E daí pode ser feito, qualquer valor vai ser muito bem-vindo. E também já está à venda os vales, nesses mesmos locais. No nosso bazar, na Casa da Paz e no escritório paroquial. E muitas voluntárias nossas estão ajudando a vender, né? Mas lugar fixo, por enquanto, são esses três locais. Ai, que bacana! Você quer deixar mais, falar mais uma vez o contato? Como que eles fazem para entrar em contato com a Casa da Paz? Tem o nosso WhatsApp, né? Que é o 999-760-543. Nós temos o e-mail, o Instagram, o WhatsApp, é tudo o caso da Paz. Entrou o Casa da Paz, você acha em qualquer uma dessas redes sociais. Exatamente. E, por favor, não fala que ficou sem bolo. O negócio é agir rapidamente, encomendar o seu bolo, já deixa lá se eu preciso. E encomenda, sim, 5, 6, 10 pedaços de bolo, a família é grande, porque você pode congelar tranquilamente. Se você pegou um pedacinho de bolo, não tinha medalhinha, tudo bem. Não se assuste, não fique com medo, não. Não vou me casar naquele pedacinho que está lá no congelador. O Tamise, eu particularmente sou doceira, eu faço estoque do bolo de Santo Antônio para meses, né? Desde antes de eu estar ali à frente da produção, que eu ia lá no escritório paroquial buscar o meu, eu comprava, assim, 30, 40 pedaços e punha lá no freezer. Eu tinha um bolo para muito tempo. É isso aí, gente. Então, compre bolo, faça que nem a Silvia, congela o bolo lá para o ano todo. Vale a pena, é sério mesmo, vale a pena. O bolo é muito gostoso e você sabe muito bem, se você colocar no papel, bem bonitinho, bem baladinho, dá para você deixar no congelador e comer sempre que tem vontade, né Silvia? É isso mesmo. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E até uma próxima, Silvia. Muito obrigada. Que Deus abençoe aí a produção do bolo de Santo Antônio. Muito obrigada. Eu vou para o comercial e na sequência nós temos mais entrevistas para vocês.